Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim mostrar algumas florações. Tô gravando por cima porque os vizinhos estavam escutando umas músicas muito altas. Aí pra não dar B.O. no vídeo. Então tá aí. Essa aí é a Oluviria Silvestre. E essa é uma copia boa, muito linda. Tá muito florífera ela. E uma mamilaria, gente. Depois que eu replantei, eles continuam florindo. Ainda não reguei. Pra ver se eu compro um enraizador. Ih, olha as rosas do deserto, coisa mais linda. Algumas estão pra venda. Mas algumas são minhas. Também já fiz o replante dela. Já mudei o substrato. Estão lindas. Aí nesse vídeo não, mas fiz isso hoje mesmo. Essa linda aí, quando eu comprei, ela tava com a flor vermelha. Mas agora tá abrindo dessa forma. Continua bonita. Algumas rosas do deserto estão florindo bastante. Essa daí, ela abre meio escurinha, ó. E mini. E depois muda pra esse tom aí de lilás. Muito lindo. A LM5 também, muito bonita. Essa aí é a 463, eu acho. Não lembro. Essa é a minha de semente. A minha mineirinha, muito linda. Tá com as vargens. Uma delas não tá indo pra frente. Tá mini ainda. Então, pessoal. Somente isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos por assistir até aqui. Um abraço.